A Graça de Deus estamos iniciando a nossa festa, emovor o nosso padroeiro São Geraldo aqui, na paróquia São Geraldo, bairro Morada Nova, bairro Renéas, os bairros vizinhos aqui. O dia de São Geraldo é o dia 16 de outubro, nós começamos a nossa novena, vamos fazer uma caminhada de oração ao longo desses dias. Sempre com a oração do terço, às 18 horas, depois nós temos meditações sobre episódios na vida de São Geraldo, virtudes de São Geraldo e a Santa Missa, às 19 horas, com a oração da novena. Lembrando que nós teremos, no dia 14 de outubro, nosso show de prêmios, você pode adquirir a cartela também, junto com os nossos paroquianos. No dia 15, nós temos a Cavalgada de São Geraldo e o almoço também, que será servido aqui nas barraquinhas da nossa festa. E no dia 16, dia de São Geraldo, nós temos o terço, a missa e a procissão, celebrando o nosso grande padroeiro. E a opção de prêmios, nós teremos o primeiro prêmio, R$ 7 mil, o segundo prêmio é a geladeira, o terceiro prêmio é a televisão, o quarto prêmio, um micro-ondas e o quinto prêmio, um fogão. E assim, nós caminhamos, quatro até na segunda-feira, dia 16 de outubro, que é justamente o dia de São Geraldo e esse nós queremos celebrá-lo solenemente. E na intercessão de São Geraldo, Deus é sobre vós, permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.